Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vamos falar de Dan Ventura. O cantor usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo logo após não ser convidado para cantar no São João de sua cidade, vem entender. Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso mídia de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, como vocês sabem, sem sombra de dúvidas, o São João é uma das maiores festas nordestinas e com certeza todo artista que lhe é conhecido dentro de, digamos que, todo cenário nordestino, se sua cidade tem um evento como o São João, como o Carnaval, o cantor quer cantar. E isso aconteceu com Dan Ventura em Mossoró. Como vocês sabem, Dan Ventura, ele é baiano, mas digamos que já tem dois anos que ele mora em Mossoró, ele e toda a sua família, segundo mesmo, que ele vai deixar aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele vota nas eleições em Mossoró, seu IPTU ele paga em Mossoró e tudo mais, cara. E assim, ele ficou meio que chateado logo após sair a grade de artistas que vai cantar na cidade e ele não ser convidado. E aí ele foi lá e fez esse desabafo logo após as pessoas começarem a lhe perguntar em seu Instagram se ele iria cantar ou não iria cantar. Além do mais, Dan Ventura, sem sombras de dúvida, é um dos maiores cantores nordestinos na atualidade. Ele que tem história e já fez sucesso com inúmeras músicas. E digamos que nesses últimos meses o cantor se destacou bastante com a música Menina Debochada que bateu aí mais de 10 milhões de visualizações. A música Passinho Debochada também, com certeza, foi um verdadeiro sucesso nacional e internacional também. A música que bateu números expressivos nas plataformas digitais. E aí, rapaziada, praticamente todo mundo espera um artista da terra que fez um grande sucesso nos últimos meses chegar a um evento como o São João Cantar. E isso não aconteceu com o Dan Ventura e ele foi lá e resolveu fazer um vídeo e até cobrou aí ao prefeito. Enfim, vejam. Fala, rapaziada da Ventura aqui na área. Pra falar com vocês, gente, vocês enxeram minhas caixas, minha caixa de inbox perguntando sobre a minha participação no Pingo da Medias, a minha participação de se eu votar no Mossoró, Cidade Junina. E hoje eu vou falar em primeira mão pra vocês aqui que não, gente, eu não vou estar nesse evento, né? Bem, pra quem não sabe, eu moro em Mossoró há dois anos, né? A nossa sede da banda é em Mossoró. E o escritório da minha banda é em Mossoró. O IPTU que eu pago hoje é em Mossoró. Meu título de diretor é em Mossoró. Meu filho é Mossoróense. Nasceu em Mossoró. Meu filho é Mossoróense. E ele vai falar, ele vai falar mais um coisa linda, maravilhosa. Eu amo estar em Mossoró, amo ser hoje de Mossoró. Bem, a gente não entrou no evento, talvez porque toda a campanha que nós fizemos não foi o suficiente, né? Não valeu a pena a gente ser top 20 no Spotify do ano passado. Foi uma das músicas virais mais executadas no planeta. A gente tá falando de mundo. A gente fala que o Janito é top 1. A gente chegou a ser top 2 na categoria viral Spotify. E isso é muito, muito top. A gente chegou, o nosso clipe ficou duas semanas no Yalta. Hoje o clipe tá aproximando de 60 milhões de visualizações no Spotify. De plays no Spotify e 60 milhões no YouTube. Detalhe, o clipe foi gravado só com celebridades, artistas, as personalidades de Mossoró. Eu fiz questão de gravar com o pessoal da minha terra. Que assim, vocês me adotaram. Vocês me adotaram. Hoje a gente conta com 1 milhão e 300 mil, 20 mensais no Spotify. Coisa que artistas, muitos artistas que inclusive estão no evento, não tem a metade da metade da metade da metade da metade da metade. Mas, de alguma forma, eles conseguem ser mais valorizados. Sabe? A gente foi o único nordestino, talvez o único Mossoróense, a disputar o prêmio TikTok World, da música do hit do ano no TikTok, saindo diretamente. Não podia estar falando mil títulos aqui, que não vai adiantar nada, né? Inclusive, a gente tem música agora no seriado da Netflix, que vai estrear semana que vem. Mas que nada disso importa, pelo simples fato de a gente ser da cidade. Talvez se eu dissesse que eu fosse de Natal, fosse de Fortaleza, não, sou uma banda de Fortaleza, talvez as pessoas, não sei, poderiam olhar e falar, não, traga aí, eu trago o cara do menino debochado, eu trago o cara do passinho debochado, porque aquele cara lá de Fortaleza, ele é bom. Eu estou no São João da Bahia, estou no São João de Alagoas, do Segipte, em Pernambuco, em Pernambuco, ou até em Campina Grande, eu vou estar junto com uma rapaziada, logo, logo vou estar postando uma agenda para vocês. Mas, não é o mesmo gosto, não é o mesmo gosto de você fazer algo como atração na sua cidade, no seu lar, sabe? Por outro lado, eu fico muito feliz pelo povo de Mossoró, porque eu estou sabendo que vai ser um dos maiores eventos que já existiu dentro da cidade. Então, vocês merecem, vocês merecem, vocês têm que curtir, vocês têm que aproveitar, uma coisa maravilhosa. O prefeito, olha, você está de parabéns pelo evento, né? Eu queria muito conhecer o prefeito, né? Lá uma volta com o prefeito, prefeito. Vamos me conhecer, eu sou um cara legal. Vamos me conhecer, meu prefeito. Me leve, vamos passear, você ver o tanto que essa galera aqui gosta da gente, poxa. Então, assim, eu fico muito, muito, muito sentido por causa disso. Mas, que ao mesmo tempo, eu peço a Deus para abençoar todo mundo e dizer que vamos continuar trabalhando, que para ano que vem, se tudo que nós fizemos, no finalzinho da campanha que nós fizemos, foi pouca, não tem problema. Vamos fazer agora em dobro, porque se é para ser gigante, vamos trabalhar para ser gigante, para, enfim, poder tocar nesse evento que é tão, tão prestigiado pelo Brasil todo. Compartilhe esse vídeo e vambora torcer e vambora curtir. Boas festas para vocês e Deus te abençoe. Tamo. Pro combate, menina debojada. Pronta pro combate. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Dan Ventura desabafando sobre essa situação e falando aí sobre ele não ser convidado para o São João de Mossoró. E aí, gente, o que vocês acham disso mesmo, hein? Vale a pena ressaltar que isso vem acontecendo constantemente. Recentemente, eu trouxe também um vídeo que aconteceu aí com o Jorge de Altinho, onde ele ficou bastante chateado logo após não ser convidado para o São João de Icaruaru, velho. Então, assim, isso é uma situação muito complicada. Eu acho, assim, que tanto o prefeito como o contratante, seja festa particular ou festa pública, deveriam mais valorizar os cantores de sua cidade, porque é uma situação muito complicada, pô. Porque, tipo, quando você é de uma cidade que você não é valorizado, é algo muito triste. E aí vem outros cantores de fora, os caras pagam um valor muito maior e valorizam. Então, assim, a mesma coisa que eu falei lá com o Jorge de Altinho, eu falo com o Dan Ventura, eu acho que, pô, deveria contratar o cara aí, velho. Mas, enfim, o que vocês acham? Deixem nos comentários para ser um comentário super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço até qualquer momento. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto